Santo, Santo, Santo é o Senhor O Deus e Rei do Universo O céu e a terra te proclamam Glorios entre as nações Hosana, Hosana, Hosana nas alturas Hosana, Hosana, Hosana nas alturas Bendito o que vem em nome do Senhor Hosana nas alturas, Hosana com amor Bendito o que vem em nome do Senhor Hosana nas alturas, Hosana com amor Hosana, Hosana, Hosana nas alturas Hosana, Hosana nas alturas Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, sunrise